Música Lê Rússia, conferência da imprensa e a sede do Partido Timorforte, Patifor, Vila Verde, Dili, terça-semananê, Presidente do Partido Timorforte, Patifor, Gregório Saldanha, declara do público catac, se for apoio máximo do Partido CNRT e a eleição parlamentar, Tinan Rihonrua Ruanulo Resentolo, Tamba Timor precisa líder visionário no unificador, Hody Halibur Nyeemar Sirahotu. Há foi acompanhada a situação política durante a preparação da eleição parlamentar. Há foi acompanhada a situação política durante a preparação para a eleição parlamentar. Há foi acompanhada a situação política durante a preparação para a eleição parlamentar. Nós simpatizamos Patifor, Sira, maquilaram tonulo resenhida, Márcio, Tinan Ruanulo, Ruanulo Resentolo, Conselho Superior Nacional, KSN, Patifor, reúne no fote decisão, Há nascendo turma e né. Ida, foi apoio para o Partido CNRT, De Lourinho Mambot, Sanana Guzmão, Batur Ricas, Há nascendo primeiro-ministro do Governo Constitucional, Rua, Patifor, nha apoio, Né, ato cumpridete, nhe compromisso, Né, be, ulu, ha, claquenona e a campanha presidencial, Tinan, Ruanulo, 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 Cotu, Tolo, Patifor, consciente, catac, timor-leste, Horasné, Precisa, líder, governo, e da forte, Líder, Ida, Arambot, Má, be, simples, Líder, visionário, Líder, unificador, Lá, discriminativo, Né, be, hadome, ma, hotu, Líder, né, Má, camão, bot, Cairala, Sanana Guzmão. Há, patifor, fiar, catac, Hoc, bit, nê, be, Má, camão, bot, Sanana Guzmão, Iha, anessantem, e, leten, Nó, a experiência, Ucum, nê, nye, iha, ona, Nye, se garante, governação, Ida, meting, ho, qualidade, Ida, lau, desenvolvimento nacional, Atulori, moris, diak, Bapu, vo, timor-leste, Líder, unci, remete, Setor justiça, Nó, aburas, desenvolvemento, Setor roto, Líder, setor infraestrutura, Petróleo, Ogaço, no mineral, Agricultura, Economia, Saúde, educação, No turismo. Orientação, no apoio. Líder, a realidade, Sida, teme, leten, Macapate, for, Undercandidato, Partido Político, Né, organiza, Nya, estrutura, Sida, Usi, nível nacional, Toa, aldeia, Sida, E, Timor-leste, Nó, to, barra, Iliu, Cabeáspora, Acaracatou a orientação, No apelo, Bámalo, Patifor roto, Hané Santuíru, Maené. Ida, Ato, Ema, Patifor, Sida, Roto, Teme, Que votar, Partido, CNRT, Por, Loury, Mão, Bote, Senhora, Guzmão, Ba, Primeiro, Ministro, Governo, Constitucional, Badalacia. Rua, Ato, Maloc, Militantes, Patifor, Sida, Roto, Teme, Que remete, Unidade, Nota, Fier, Ba, Ba, Estrutura, Sida, Roto, Que organiza, Malo, Na, Fatim, Para, E, Candidato, Partido, Né, Belasai, Partido, Político, Legal, E, Tempo, Futuro. Tolo, Itafo, Apoio, Ba, CNRT, Roto, Fila, Fale, Transparancia, No, Imparcialidade, Estor, Justiça, Ato, Né. Ita, Batifor, Ita, Belori, Patifor, Ba, Resistir, Ricas, Poder, Inlegalidade, Futuro. Que tal, Lua, Malo, Cira, Vota, Ba, CNRT, Sem, Lure, Mudança, Povo, Ne, Ami, Fier, Patifor, Forte, Apoio, CNRT, Unipartido, Partido, 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 Experienci, O, Com, Dirijos, Lider, Bolte, Nacional, Guzman, Criter, Cire, Ami, Antes de eleição presidencial e retina Rio-Rua, Ruanulo, Reis, Em Rua, Patifor, Foi apoio máximo para o Partido CNRT, Quando foi voto para o Dr. Zé Ramos Horta, Seu presidente da república, Equipa Cobertura, Xiemen. Viva, Partido CNRT, O, Presidente, Manguacanana, Guzman, Viva, Viva, Pobudov, Timor-Leste.